Esse é o som do povo brother, meu parceiro Amauri, tamo junto E esse é sucesso, se liga só como é que é, vem É do verão, do carnaval, do São João, ou do Natal O ano todo, nessa orgia, onde tem piseiro, tem baixaria Não bate colchão, não bate colchão E bate que bate, que bate, que bate, vai, bate Não bate colchão, não bate colchão Pega na cabeça, na cinturinha, no joelhinho Ai que negócio gostoso Pega na cabeça, na cinturinha, no joelhinho Ai que negócio gostoso E bate que bate, que bate, que bate, vai, bate Não bate colchão, não bate colchão, não bate colchão 08 4 9 9 9 4 6 7 7 7 1 Fama Produções É do verão, do carnaval, do São João Ou do Natal, o ano todo, nessa hoje Onde tem piseiro, embaixaria quebra Não bate coxa, não bate coxa Bate que bate, que bate, que bate Vai batendo coxa Não bate coxa, não bate coxa Baredão Chassis de Grilo De Itapetiga Bahia, tamo junto